Banda Marcial Nossa Senhora do O da cidade de Itacuruba, em julgamento. O da cidade de Itacuruba, em julgamento. O da cidade de Itacuruba, em julgamento. A cidade de Itacuruba, em julgamento. A cidade de Itacuruba. A cidade de Itacuruba, em julgamento. A cidade de Itacuruba. 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 Amém. Convidamos o maestro para receber o certificado, o troféu e medalha de participação das mãos da senhora Maria do Socorro Amaral, gestora da G.R.E. Aqui, meu irmão. A banda marcial da paróquia Nossa Senhora do Ol da cidade de Itacuruba está encerrando a sexta etapa da décima etapa. Segunda Copa Pernambucana de Bandas de Fanfarras. A banda marcial da G.R.E. 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 A banda marcial da G.R.E.